Fala galera aqui que a gente ta falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Brasfonte 2017 galera e isso galera no último vídeo a gente foi eliminado nossa galera na copa do brasil para a equipe do cruzeiro nesse vídeo aqui a gente vai fazer dois jogos pela final da Libertadores vamos buscar desse bicampeonato pela Libertadores e esse galera também peço a vocês aí que deixem sugestões de time galera para fazer uma nova série de Brasfonte deixa nos comentários aí para qual time eu posso fazer uma nova série para a gente começa a sair uma nova temporada então já deixou então vamos que vamos aqui deixa o like de vocês também para ajudar então bora aqui pro jogo a gente vamos pegar aqui a equipe do River Plate pela final aí da Libertadores mas também para fazer dois jogos aqui ó pela série A a gente pega aqui a equipe do Flamengo que é clássico aí carioca depois a gente pega aqui por último a equipe do Bahia que vem fazendo um bom campeonato aí a gente está na terceira colocação galera na série A a gente está aqui ó deixa eu botar aqui para vocês aqui ó a gente está aqui em terceiro colocado aqui com 39 pontos só um pontinho aqui atrás da equipe do Atlético Mineiro e do Flamengo a gente está empatado com eles para tentar ganhar Flamengo torcer aqui para equipe do Atlético Mineiro perder aí para para a gente não aqui o Atlético Mineiro vai pegar o Santos Santos já o Santos tomara que o Santos ganhe esse jogo aí porque o Santos está aqui ó está aqui em quinto colocado dá para ele ganhar esse jogo aí eu vou embora aqui para o jogo assim a gente está devendo aqui ó estamos devendo ali 428 mil aí a diretoria não está gostando mas se a gente conseguir aqui esse título aqui contra o River a gente pode levantar um bom dinheiro aí e esse ainda aqui ó vou aumentar aqui o salário aqui o preço aí dos ingressos vou deixar aqui camarote 200 sem aqui em cadeira e 40 ali em arquibancada para aqui para o jogo agora e contra a equipe deles eu vou deixar eu acho que no 4-4-2 eu vou jogar em casa em casa a gente deixa no 4-4-2 porque a gente sai muito bem com essa formação aí contra os times só vou deixar combater aqui Eric e capitão capitão vou deixar com deixa eu ver aqui eu acho que vou deixar com o Maicon ali porque esse aqui eu coloco ele toda a frente de pé então eu vou deixar aqui com o Maicon aqui ó porque ele nunca sai do time então esse aí esse é o time fã que vamos encontrar a equipe do River nossa a gente precisa dessa vitória aí para ir com uma vantagem lá jogar lá na Argentina e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo aí dessa final épica aqui contra a equipe do River 0 a 0 por enquanto pode sair um golzinho ali para a gente ó é isso aí com a vantagem dele nem fiquem foi foi tão rápido ali tem amarelado ali Luiz Oliveira ali da equipe do River nossa até o som saiu atrasado porque foi época ali ó a gente conseguiu ali fazer um gol ali com o nosso atacante Eric o jogo tá aqui pra todos os times contra 11 aí da equipe do River deixa eu ver a gente eu acho que vou deixar o time assim galera nosso time tá se saindo muito bem sim galera eu acho que aqui é melhor a gente contratar um zagueiro aí pra pra gente fechar essa temporada aqui fechar esse campeonato aqui com Fluminense com o título aí do Mundial de Closso bora a gente me busca aí desse jeito porque ano passado a gente não conseguiu ó o time tá indo bem então não vou mandar ninguém vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra a equipe do River 1 a 0 ali pra gente com o gol de Eric bora fazer mudança bora tirar aqui ó Gustavo Scar bota o Douglas aqui pra frente e bota aqui Ramon Mendes tomara que ele esteja bem porque todos os últimos jogos ali toda vez que eu coloco ele não entra muito bem nos jogos e bota aqui Coralic bom que vamos para essa reta final aí do primeiro tempo do primeiro jogo aí jogo de Ida contra o River 1 a 0 foi dá pra gente fazer mais mas a gente não conseguiu fazer mais um golzinho o próximo jogo vai ser na casa deles vai ser muito mais difícil lá vai ser muito mais difícil lá o jogo nossa mas toma que a gente jogue bem lá e consiga também uma boa vitória lá que sabe um empate com o segundo título que ó Luciano Dantas que é o Fluminense de Feira aí que é emprestado ele é eu vou emprestar ele aí para jogar o estadual mas até apesar que não vai ter mais estadual porque a gente vai finalizar por aqui eu não sei se vocês quiserem continuar aqui a série pode deixar de comentário qual continuo assim não se você não quiser deixa aí sugestões de time aí para assistir e para outra equipe aqui ele vai pegar a equipe do Flamengo agora aí que é o vice-líder galera o vice-líder do campeonato brasileiro e vai ter final na próxima rotada não sei se eu boto aqui o time titular aqui para cima deles e boto aliás boto reserva aqui e vou com o time titular lá contra o River então galera eu acho que eu vou botar alguns jogadores aí reserva para jogar para poupá-lo também para a próxima vou botar aqui a orejuela e vou botar também aqui ó Marco Júnior aqui vai jogar aí contra a equipe do Flamengo vou levar aqui esse não vou deixar ele aí no banco porque a gente tem aqui Richarlison aqui que é a esquerda e deixa eu ver Gustavis Kappa é vou deixar o Gustavis Kappa aí Cristian Luka e na zaga eu vou botar aqui ó esse Lucas evangelista aqui na zaga vou deixar Renato Chaves aí no banco aí para ser poupado e vou botar aqui também Erivaldo Bonfim que ele é direita a gente pode botar ele aqui no lugar desse Lucas mas agora a gente botar um levão esquerdo na mão eu vou deixar ele mesmo ele não cansa muito aí a gente fez duas mudanças uma na zaga um no meu campo e um no ataque galera eu acho que dá para a gente ganhar esse jogo aí vamos aí contra a equipe do Flamengo só essas mudanças aí e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipa aí do Flamengo ali 0 a 0 e 1 a 0 para a gente olha o Lucas evangelista no nosso zagueiro que a gente colocou aí a gente começou muito bem esse primeiro tempo aí contra a equipe do Flamengo jogando fora de casa deixa eu ver ó nosso time não tá cansado então vamos que vamos aí para esse segundo tempo né galera vamos para o segundo tempo aí 1 a 0 ali para a gente contra a equipe do Flamengo agora eu vou botar aqui ó tira a Gustaviscava botar Douglas aqui tá vem para cá Douglas eu boto aqui Ramon Mendes um pouco mais de marcação ali no meu campo é só essa mudança aí mesmo por enquanto bom que vamos aí para esse restante do segundo tempo cadê o Atlético? 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 é vai ganhando ali para a equipe do Santos ganhou de 1 a 0 o Atlético é contra tem que perder não perde não perde não perde dia de 1 mas pelo menos a gente conseguiu aqui a vitória contra o Flamengo aí nossos fraquezas e até agora que eu me lembro ele só passou só ganhou uma para a gente só agora a gente vai pegar a equipe do a gente está aqui na vice liderança aqui vamos pegar agora aqui a equipe do Bahiaí vai ser na próxima fase para pular agora a gente vai jogar pela final agora o jogo de volta aí da final da Libertadores contra a equipe do River a gente vai com o time titular bota logo aqui jogadores titulares tá um pouco cansado só que Maicon Eric volta aí poupa toda vez que eu poupa ele galera quando ele bota ele no jogo ele vem e faz gol ele bota mais que ele faça gol aí contra o River também e esse é o time galera vou jogar no 4-4-2 porque essa formação a gente vem jogando muito bem os últimos jogos aí então não tem como o que com que mudar né galera quando o time tava jogando bem então eu não mudo o time deixa o time jogar do jeito que tá vamos que vamos aí contra a equipe do do River Plate aí pela final pela final aí dessa Libertadores bora em busca desse bicampeonato isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do River vamos que vamos time a gente por enquanto estamos ali com o título nas mãos 0-0 ali no primeiro tempo a gente tá jogando muito melhor que a gente deixa eu ver aqui ó nosso time tá bem galera eu acho que não tem como a gente mandar eu acho que vou botar mais marcação pronto eu vou botar mais marcação aqui no meu campo ó bota aqui Ramon Mendes tem mais marcação e o Eric é bora Eric faz um golzinho aí pra gente bom que vão aí pra esse segundo tempo ali 0-0 a gente faz um gol ali com Eric estamos com o título ali se faz mais um bora fazer aqui ó a gente está com o título lá porque a gente chegou na casa deles deixa eu ver bora botar aqui na lateral eu vou tá aqui Kuralic aqui e é só essa mudança aí vamos que vamos aí para a certa final do jogo 2 2 nossa foi expulso Douglas aí nosso meu campo a gente tem mais o que fazer então vou tirar um atacante desse eu vou botar aqui ó Eric vou botar aqui quem temos orelha para botar orelha orelha aqui bota aqui Eric aqui no meio vou deixar aqui pelo menos não porque ele está jogando ali marcação pelo meu vou deixar aí mesmo pelas laterais vamos que vamos por essa restantinho do jogo ali pode acabar o seu dia e boca né a gente é campeão aí da Libertadores contra a equipe do River Plate primeiro jogo foi 1 a 0 pra gente a gente fez um golzinho na casa deles falei com o título aí então a gente é campeão aí da Libertadores somos bicampeão galera bicampeão aí da Libertadores da América vamos bora dar uma olhadinha aqui ó nosso troféu aqui logo aqui porque aqui já é mais rápido bora vir aqui ó Fluminense aqui ó Fluminense aqui a gente é bicampeão aqui da Libertadores deixa eu abrir aqui deu uma bocada às vezes buga assim ó pronto abriu aqui está aqui ó a gente é campeão da série ó fomos 3 vezes campeão aqui do campeonato carioca mas eu só fui 2 porque quando eu vim já tinha sido campeão ó e agora é bicampeão aí da Libertadores e ranking de técnico a gente está indo muito bem também aqui em ranking de técnico agora a gente está aqui ó se você tem terceiro mas a gente devia estar em primeiro não sei porque a gente está em terceiro porque estamos com 685 pontos os outros ali está com 667 não sei porque estão ali aí o melhor o melhor ali é Renato que está em primeiro ali mas o melhor a gente ali sim tem também aqui artilheiro artilho do Brasileirão aqui é Eric que vem jogando um monte aí ó fez em 15 jogos ali fez 17 gols bora pegar agora a equipe do Bahia agora aí pelo Campeonato Brasileiro o último jogo aqui nosso vídeo está ficando um pouco muito grande ali então bora logo aqui escalar a equipe a gente é campeão então a gente não precisa mais jogar com o time reserva no Brasileirão foco total agora no Brasileirão e seu time vamos que vamos aí contra a equipe do Bahia a gente vai jogar dentro de casa lá com nossa torcida sem ganhar nossa quase que eu ia me esquecendo olha eu ia com com o preço lá em cima dos ingressos e ia ter poucas poucos torcedores no estádio então eu vou baixar ali pra gente não ficar sem torcedores no estádio a gente já pagou nossas dívidas muito bom agora sim bora pro jogo aí contra o Bahia isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipa aí do Bahia ali 0x0 0x0 por enquanto a gente jogando aqui pelo Brasileirão que a gente tem que focar que o Atlético tem perda e a gente faz um gol ali com o Douglas 1x0 pra gente torcendo aqui pro São Paulo 2x0 pra gente Eric bora São Paulo faz um golzinho ali no Atlético Mineiro deixa eu ver ó a gente tá indo muito bem no jogo então eu não vou mandar bora aí pro segundo tempo tô focado aqui no jogo do Atlético contra a equipe do São Paulo 0x0 bora fazer uma mudança aqui na nossa equipa bora pra Douglas pra cá pra frente ataque Ramon Mendes e vou botar deixa eu ver zagueiro não toda vez que eu coloco zagueiro a gente leva algum então eu vou deixar ali eu vou botar aqui nas laterais aqui ó Coralek aqui e tem mais uma substituição bora botar aqui no ataque aqui Charleston quero ver mostrar serviço porque quando voltou voltou não tava mostrando nada hein galera não veio jogando bem apelamos ter um golzinho ali pra gente o São Paulo ele vai empatando o nosso atleta de Falcão no final final de pênalti ainda mais só pra gente não ir pra liderança do campeonato estamos ali em vice a vice liderança ali com os 45 pontos o líder tem 46 é que a gente foi muito bem aqui nesse vídeo no último vídeo a gente foi muito mal parece que eu tenho desaprendido a jogar aqui o brachute mas aprendi novamente aí pra gente ser campeão em da Libertadores no próximo vídeo a gente pega aqui a equipe do São Paulo é de São Paulo já vai São Paulo porque o São Paulo ela perdeu pro o Atlético menino nosso gol de pênalti no final se a gente tivesse empatado jogando ali a gente era líder no próximo vídeo a gente pega aqui a equipe do Corinthians depois vem a equipe do Cruzeiro e depois vem a equipe do Havaí e por último o Grêmio aí cadê o Atlético? a gente pega o Atlético ainda legal a gente vai ter vai jogar em duele contra ele tomara que ele consiga essa vitória então vamos finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo a gente só vai focar aí no Brasileirão aí agora então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um desejo a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera de ouvir seus amigos e até o próximo vídeo fui